1, 2, 3 Puxa de gatilho, dispara balas free Scala mocha family, getty pvc Já não chega mais um vsg Puma de bom vi, nos parada é esse Junto com rapi, whisky catembada, short e pari Ponte de junto com rap e posteri Pbc na mapa de, moco está, mamá pari, stop ali Pbc conquista, má fé vip na lista Má fé chete, má que trinta, má fé click, tá limpa Pra te queres de nos vista, acs, te desliza Na máquina rima, cristaliza, improvisa Na área de lisa, da pontinha com a minha família Na pretty, todo dia, minha mano mantém firme Fá que chibaria, minha mano mantém firme Fá que policia, pbc, baza, lume, rapá Coragem, fichado, loja, santa, cume, chibos na janela Só tem jogo, a prensa é foda, campo e luto Se não é a consequência, não vou cabeça transfrute Abre porta, vida loca, pbc na minha costa Oh ragá, curapá, fuma baby, take block É a amizade que não semeia, mascote que se vende e meia Bonito, cima, lua cheia Ele é nosso live drama, bendicaia Sem problema, mucará caia Trabalho, nunca tem, não tem que paia Fazer quinta pra fim de semana Ele é nosso, tira estilo, na inimila Black, pussy, nina, pronto pra Nikila Pbc, nigga Sou mais um descontrolado neste grupo mareado Os rapazes são pesados, aqui é tudo variado Começar numa ponta e acaba noutra Enquanto se mata uma pede de ponta pra construir outra A pontinha tá pesada A bongó já não controla os putos Querem vida louca, não querem jogar a bola Tá tudo adiantado, já na AD é seu tempo Agora aqui na zona é muito andamento A bongó procura, a bongó não acha E o puto surra, nem esquina despacha Dinheiro no bolso se vai arder Querem nos pôr no calabouço mas não nos vão meter Rapazes andam espertos, não se deixam apanhar Eles andam a controlar mas estão a apanhar do ar O mundo dá voltas, eu só vejo reviravoltas Mas aos paisanos, nós trocamos as voltas Essa vida não dá com nada mas é a realidade Este é o nosso mundo, muita criminalidade Cada vez mais roubos, cada vez mais mortos Isto não dá pra fracos, só resistem os fortes Se o teu tropa precisar, tu já nem socorres Pois hoje em dia, ou tu matas ou tu morres Eu sei rapaz, que isto é fedido Não podes, sem certinho aqui tu tens de ser bandido Tens de ter o olho aberto aqui, tens de ser vivo Muitos falam à toa, vivendo o mundo que eu vivo Eu vejo tudo um pouco, coisas muito marcantes É facadas, é traficantes, é banhadas, é tirantes Tudo a cara, pi, é fedido pi Foi assim que eu cresci no bairro onde nasci Onde eu vivi, onde o olho abri Ainda hoje moro aqui em 1675 BBC A de mim também queria ter uma vida normal Não tenho culpa, tenho nascido num bairro social Aqui nada é teórico, é tudo prático Não se fala sociais num bairro problemático Tens de andar prevenido com o olho bem aberto O X9 está na zona à espera do golpe certo Nós que somos mais perto, já nós não nos enganam Mas cuidado, pi, as aparências enganam Falam bem que a pontinha não é nada Fiquem é de boca calada no tempo da azinhaga Não passavas da entrada Toda a gente nasce no gueto, tem mentalidade Vem com ganda probes ou vá vá Ou batz ou nulo preto Toda a gente diz na pontinha já morreu Na hora da confusão, de onde é que isto tudo apareceu? Apareceram num bairro onde sempre permaneceram O bairro não morreu, nem os perigos morreram Continuam no sítio de sempre, num sítio de eloquente E quando menos esperares Eles aparecem de repente à tua frente Uma zona, um local, que aparenta-se é normal Mais um bairro problemático Em Portugal, esta é a nossa zona Sempre há de ser 1635 pontinha até morrer Se quiseres vem com os teus olhos Que a tua vida não é como a minha Mete a linha azul do metro e sai na pontinha Ah, BBC, ah, BBC, bons mentos, maus mentos, que não passa ali E a B, live é mesmo assim Difícil de esquecer, tempos que já não vivi Ah, BBC, ah, BBC, bons mentos, maus mentos, que não passa ali E a B, live é mesmo assim Difícil de esquecer, tempos que já não vivi Na BBC, entra lembra, juntado com rapaz Nós tudo na paz, de valorizar a união Tia Deus que foi capaz, juntado na fase assada Cume, perde e rapaz na fumarada Mãos de canta, fuma Mãe canta, deixa de parar com vó Só pra mão de puta, fuma Quita quanto é unigentes E faz união por, pontualmente na BBC É quando nós estamos juntos Palha, opa ali, na zona, ponta e ti Tõe o jogo na televisão Dentro do café, tõe o resultado com atenção Hora que sei gulo, esta mossa é a reação Fular de uma gululã, falar de uma foi boa Voltamente na BBC, que te deixa em recordação Faça dedicação, a amiga Tatiana Tá considerada simã humana, no dia de um aniversário Estava-lhe a tropas, e também estava a dama Estadão, só teve ele É o único que as festas, que nunca pode ver Enquanto a gãs encurta a pulsação, sinto nos olhos Eu sei bem que Deus me escuta, mas não tem tempo para todos Há uma puta, colho e escuta da janela Tenho cautela Dia é luta, há pouca ajuda, confidente é Dona Uela Rap em beat ou a capela, no altinho ou na ponta Aqui há falsos e há felas Chequei a meia, dá-lhe o corte Tropas na zona dão suporte e eu não suporto facadas Sem atitude não deixe para forte, a união é força brada 1675, fidas passadas nesta escada Que não finda, sinto no corpo as pegadas deixadas foras da linha As paredes da pontinha são imagem na memória Na zona virou rotina, todos querem dar para warrior As Inhagas, história e glória, ainda não há quem não saiba Era uma obra provisória e hoje um buraco de raiva Putos hoje só de naifa A vida louca é prematura, em toda a geração se altera O respeito e a postura, toda a lei se fura Se a tua carteira for grande, a nós não há quem nos cubra Enquanto há bom gosto, os panes de Lurie Fremple entra na hora É um desafio, aceito, quem é daqui ou é de fora Sente com outro conceito, há mais uma mãe que chora O seu rebento partiu, há mais um que te controla E encurta o pavio, ninguém sabe, ninguém viu Mas ficas na expectativa, há sempre quem gasta saliva Pois adora foder vidas Há BBC, há BBC, bons mentes, maus mentes Que não passa ali, e a fi, life é mesmo assim Difícil de esquecer, tempos que já não vivi Há BBC, há BBC, bons mentes, maus mentes Que não passa ali, e a fi, life é mesmo assim Difícil de esquecer, tempos que já não vivi Grande, há BBC, bons momentos, maus momentos Um passeio de tudo ali, lá de lado Fui teu soldado, que hoje está recordado E passado, fui teu story, memória É teu, em cada perrito, um dedicador E marca de nosso dor, pra mais anos que passa Canta de apasquice, tudo aquilo que pali passa De tempo, bata, passa Cenas, bata, mumpia Esquina, esquina, rotina, modifica Uns fica, outros fica, pra fora a zona Dias de tempo, de AC, que cena Pali, que manda e quer me Mas se nem, não canta desmotiva Não esquiva, de confronto, de reto De poucos, mas bons, em qualquer situação Nos presença, nossa marca, sempre destaca Beat, nossa taca, chica, placa Orientação, e bota até no som Dizão que busca, pisa, cabra, esvaloriza Zona, tua quantidade de blows Pi, shows, nunca mestre deu pra provar Nos vibra, se livra, arranja, gente, à toa Que tem um rebe, fala aquilo que nunca sebe BBC, street old school, new school A Lênin ou Vida representa 2013 E XVC, RUX Hiro, 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 hiro Rau, hiro, hiro, hiro Rau, hiro Bucía, de escira, os filha no VIP 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 Bucía, de escira, que ceniza, Bucía, Hino Bucía, ba, patroca, sério que existiram E aí